Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E vamos começar falando aqui sobre um assunto que deixou muita gente chateada ontem. Para quem não sabe, ontem foi liberado uns carros da DLC, do update número 9 ou 10. Foi liberado um Lexus para a gente, um carrinho bonito, veio todo equipado, até com um capô de fibra de carbono muito louco. Só que o carro infelizmente veio nerfado para a gente. Quando eu comecei a live já fui mexer no carro lá todo empolgado e o pessoal que já é das antigas aí no canal já identificou que o carro veio nerfado. Como que você faz para identificar que o carro é nerfado? Dá uma olhada na descrição do vídeo aí, você que é novo no canal, e você vai ver que tem uma lista de dicas. E dentro dessa lista de dicas tem um vídeo de configuração de tonagem onde você consegue identificar qual é a classe ideal de qualquer carro. Por exemplo, se você é fã desse carro aqui, dá para você ver os números de parâmetros para você identificar se ele é bom na classe A, na classe S1 ou na classe S2. Principalmente você que quer pegar o carro para você correr no modo online, fazer o modo campanha. E o pessoal já identificou que esse Lexus que veio para a gente é um carro pesado, mas tem muitos carros pesados aqui no Fusa que andam bem. A Lamborghini Aventador é um carro um pouquinho pesado, mas anda muito bem. Só que esse carro não tem aderência para a classe S1 e na classe A é um carro que não tem potência. Parece que ele está carregando chumbo no porta-malas. Essa questão levantou a discussão lá no canal da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Lá você pode correr com a gente e trocar uma ideia. O pessoal estava perguntando, será que vale a pena mesmo você comprar o passe de carros do Fusa ou comprar carro avulso? Cara, eu achei interessante essa dúvida. Eu acho que valeria a pena você, por exemplo, você que é fã dos carros, quer colecionar, mostrar que você tem todos, compra a versão que vem em todos os carros no jogo logo. Agora, quem é do competitivo mesmo, quer pegar os carros que são bons para ganhar corrida, aí a pessoa tem que pensar um pouco se vale a pena ela esperar um pouco, esperar uma promoção. Porque 90% dos carros que estão chegando para a gente estão vindo todos nerfados. Eu até fiz uma publicação no Twitter sugerindo aos desenvolvedores por que eles não contratam um gringo aí, que joga o jogo todo dia, para identificar os parâmetros do carro. Porque até para quem é jogador casual, que vai pegar o carro por modo campanha, está sentindo dificuldade, porque os carros estão vindo com pouca aderência ou com pouca potência. Então, seria interessante, esse aqui é um jogo arcade, né? Tanto é que a gente tem um bone shaker aí, que é totalmente fora dos parâmetros. Então, seria justo os desenvolvedores pegarem um carro e falarem, ó, esse carro a gente vai determinar que ele é bom em tal classe. E em outra classe ele não é tão competitivo. Porque senão os carros de DLC vão chegar para a gente, a gente simplesmente vai jogar eles lá na garagem e não vai utilizar mais. Vamos para mais uma corrida online e falar sobre um assunto que está irritando muitos jogadores. Para quem gosta de fazer os eventos sazonais que nem a gente faz aqui, desde o Forza Horizon 3 a gente já fazia evento sazonal. Só que eu comecei a postar lá no Forza Horizon 4. A gente gosta muito, no Horizon 4 funciona muito bem. Só que no Forza Horizon 5 a gente está tendo muitos problemas. Eu tive um problema só com a caça ao tesouro. E o pessoal está tendo esse problema constante. Já é a segunda semana que eu vejo que muitos jogadores estão reclamando aí. Depois você comenta aí nos comentários, você que está tendo problema lá com a caça ao tesouro. Qual é a plataforma que você joga? Porque eu jogo no Xbox Série S e eu não estou tendo mais problemas com a caça ao tesouro. Para quem não sabe, o pessoal vai tentar fazer o desafio da caça ao tesouro. Aí lá marca o local onde você tem que buscar o baú do tesouro e chega lá e não está lá. E lembrando que ele não fica em locais diferentes. O local é padrão para todos. E se não apareceu para você, infelizmente não vai aparecer mais. Só no próximo evento sazonal. E eu fico impressionado porque os desenvolvedores disseram na última live, o último update, que eu acredito que foi o 9 agora. Eles disseram que tinham solucionado esse problema. Principalmente o problema que muitos jogadores faziam o desafio e de repente eles iam lá e o desafio não contava. Esses problemas não levam a crer que os desenvolvedores não estão conseguindo identificar essas irregularidades que está tendo no jogo. Principalmente o modo online que disseram que a gente não ia ter problemas de quedas e os problemas continuam. Eles resolvem um problema e outro vem. Eu acho que deveria ser banido a caça ao tesouro do evento sazonal, infelizmente. Porque muitos jogadores estão tendo esse problema, está irritando a galera e o pessoal não está conseguindo solucionar esse problema. Então eu acho que deveria tirar a caça ao tesouro que eu acho super legal. Mas se for para o pessoal ficar chateado com isso é melhor tirar. Deixe aí nos comentários o que você acha. Deixe também se você está tendo esse problema, qual é a plataforma que você joga para a gente ficar sabendo aqui. Se esse problema está tendo nos consoles, porque para mim não está. Vamos finalizar com esse Subaru. Era um vídeo breve só para passar essa informação aí. Principalmente da caça ao tesouro. Que eu vi que muitos jogadores estão achando que só está acontecendo com ele mesmo. Não é só com você que está dando esse problema de baldo tesouro. E se ocorreu esse problema não tem como mais resolver. Você vai ter que esperar ou o próximo evento sazonal ou o próximo update para ver se os desenvolvedores consertam esse problema. Pelo menos a gente tem uma notícia boa. A gente está no mês do lançamento da primeira expansão do Forza Horizon 5. Que vai ser gratuito para quem comprou a versão mais top do jogo. Quem só joga o Forza pela Game Pass vai ter que comprar a DLC. Lembrando que lá na Global Cards você consegue comprar ela mais barata do que na loja da Microsoft. E lembrando também que nessa DLC você vai poder fazer os eventos sazonais. E você vai ter pontos extras para você concluir o evento. Porque eu estou vendo que muita gente não está conseguindo concluir. Justamente por causa desse probleminha aí do baú do tesouro. Que é muito chato ter um objetivo no jogo. Você vai lá, faz tudo certinho e o objetivo não conclui. Isso é chato mesmo. E em relação aos carros nerfados a gente fica indignado. A gente que gosta de fazer as corridinhas aí. Modo campanha, modo online. Eu fico impressionado porque o pessoal da comunidade do Forza não comenta. Essas coisas que a gente discute lá no Twitter. Eu fiz a publicação, marquei o Mike Brown. Marquei o suporte, a desenvolvedora. Falando porque que os carros estão vindo nerfados para a gente. No Forza Horizon 4 a gente tem uma opção. Uma gama de opção imensa de carros para você correr em todas as classes. Já no Forza Horizon 5 a gente tem poucos carros. Ainda bem que eu consegui achar 4 carros de cada categoria. Para você levar para a expansão da Hot Wheels. Porque o restante eles não conseguem ser competitivos. São carros bons que você pode levar para o modo online. Mas se a galera começar a apelar não vai dar bom. Esse carrinho que você está vendo aqui. Aquele Ford Fox consegue ganhar dele. Agora se você pegar outros modelos que chegaram de DLC. Esse carro aqui rebenta eles. Então tomara que os desenvolvedores dêem uma olhada aí no parâmetro desses carros. Para eles virem para a gente um pouco melhor do que eles estão vindo atualmente. E aproveitando esse finalzinho. Eu gostaria de agradecer todos os amigos que estão adquirindo os produtos da Overclock. Com o meu cupom que está na descrição. Tem um link também. Se você não conhece é um produto 100% natural. Que te dá mais foco. Mais concentração. Eu gostaria também de agradecer ao Fernando. Que pediu para a esposa dele que é farmacêutica. Fazer uma análise desse produto. E ela falou que é um produto muito muito bom. É muito melhor do que a concorrência. E é uma opção muito melhor para quem gosta de consumir energético. Porque ele não tem contra indicação. Não tem açúcar. E é um produto 100% natural. Se você não conhece o link está na descrição. Se resolver adquirir. Utilize o meu cupom. E não esqueça de me marcar lá no Instagram. Beleza? Até o próximo vídeo.